Salve galera, de volta aqui no canal do Lessa com mais informações, atualizações, muita coisa acontecendo, Fluminense frenético nesse mercado da bola e claro, tem muita especulação, tem, mas também tem muita notícia. Então é isso que eu vou fazer aqui, atualizar vocês neste vídeo, que provavelmente vai ficar um pouco grande galera, mas porque eu vou trazer aqui os trechos principais de entrevista que o técnico Abel Braga concedeu hoje pela manhã à Rádio Grenal. Os amigos lá da Rádio Grenal, do Rio Grande do Sul, gentilmente me cederam a essa entrevista e eu vou compartilhar aqui os trechos mais importantes quando ele fala de Fluminense, por isso vai ficar um pouco, esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas tem muita informação, então eu peço que você assista aí até o final, a entrevista vai ser em áudio, obviamente foi a rádio, então vai ser somente em áudio, mas tem muita informação, muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Então, para não perder mais tempo, só peço que você deixe seu like aí, fortalecendo como sempre, né, e se inscreva no canal. Se você não me conhece, sou Vitor Lessa, repórter do Flu pelas rádios Globo CBN, aqui no YouTube falando só do Tricolor. Então, ative o sininho aí que você vai receber com exclusividade as notificações, com notícias exclusivas e muita informação e opinião aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, que é a informação, e eu começo com dois jogadores que a gente já pode chamar de dois reforços para o Fluminense visando a temporada 2022, mas dois jogadores que estão praticamente certos, restando aí, claro, a gente sempre fica com o pé atrás, né, tem que fazer os exames, tem que acertar os últimos detalhes e tal, assinar, para aí ser oficial, mas já dá para dizer que está tudo certo com o Cristiano, lateral esquerdo do Xerefe, o mais cedo, o amigo Thiago Maia, o Thiago Lima, do GE.globo, trouxe a informação que já está tudo muito bem encaminhado para que o Fluminense possa comprar esse jogador, ainda não tem os valores sobre, os valores envolvidos de tempo de contrato, ainda não tem, mas a situação está muito bem encaminhada e, de fato, restam apenas alguns trâmites burocráticos que levam um pouco mais de tempo porque se trata de uma transferência internacional, ele estava na Europa, então tem que resolver alguns detalhes burocráticos e aí ele já está no Rio de Janeiro, passando férias, então isso vai facilitar bastante para o Cristiano realizar exames médicos e acertar o outro lado da história, isso já é um ponto que vai agilizar esse processo, pelo menos. Há amigos, há pessoas próximas, ele já vem demonstrando muita empolgação quando fala de Fluminense, já passou a seguir o clube no Instagram, o Fred também, então já dá para dizer que o Cristiano é reforço, ele é um jogador de 28 anos, se destacou na Champions League com três assistências na fase de grupos, o Xerife foi eliminado, mas estava no grupo do Real Madrid, um grupo difícil, ele tinha propostas de outros clubes do exterior, mas preferiu essa volta ao Rio de Janeiro, ele que é natural de Niterói, preferiu voltar ao futebol brasileiro e vai tentar se destacar novamente por um grande clube. Então o Cristiano será, ao que tudo indica, pelo que a gente tem de informação, e eu falei com uma pessoa agora dentro do clube, há pouco está tudo certo, ele vai vir para o Fluminense. E isso afasta a possibilidade do Moisés, o que muita gente eu acho que vai achar bom. Em relação a David Duarte, ontem eu trouxe a informação aqui para vocês, de que o David Duarte, ele está, de fato, ele está viajando, está para o exterior, e ainda não tinha batido o martelo, acertado o Fluminense, porque poderia pintar algumas propostas do exterior e ele queria ouvir. Eu falei, eu apurei isso com uma pessoa próxima a ele, tá? Mas hoje eu falei com uma pessoa, com a minha fonte dentro do Fluminense, e essa pessoa me disse que, na verdade, sim, está tudo certo, está tudo muito bem encaminhado, definido, para quando o David Duarte voltar de viagem, das férias, ele vir para o Rio de Janeiro para realizar os exames e aí assinar o contrato com o Fluminense. Ele está livre do Goiás, está livre no mercado, vai chegar de graça, ainda não tem também o tempo de contrato dele, exatamente, vai ter que apurar ainda, mas o David Duarte também será jogador do Fluminense. Uma negociação que já vem se arrastando já há muito tempo, que o Fluminense tinha interesse nesse jogador, desde o início, desde o ano passado já vinha pintando esse interesse, no início do ano teve uma tentativa, não deu certo, no meio do ano também o Goiás não aceitou liberar, mesmo sabendo que iria perder de graça, e aí agora ele, sem contrato, vai, portanto, se apresentar em breve ao Fluminense. O que foi confirmado pelo próprio técnico Abel Braga, nessa entrevista que eu vou disponibilizar aqui para vocês, vocês vão ver que o Abel vai confirmar, ele falou, já contratamos aquele central lá do Goiás, quando ele se referia ao Manuel, a possibilidade do Manuel deixar o Fluminense, porque o Grêmio está interessado no jogador, isso é um fato, pelo que eu apurei, ainda não tem uma proposta na mesa, ainda não tem, mas a tendência é de que isso ocorra. O Cruzeiro também queria contar com o Manuel, a gente, algum tempo atrás, eu falei isso até no outro vídeo, o Pedro Lourenço lá, investidor do Cruzeiro, disse que tinha um acerto já com o Manuel para voltar, e, de fato, o Manuel está de férias e vai avaliar as propostas que ele tiver. Ele quer ouvir e quer analisar o que vai ser melhor para a carreira dele. Aí o Abel também vai falar isso nessa entrevista, se ele liberaria ou não o Manuel. Ele vai falar sobre essa situação. Então, bom, dito isto, sobre David Duarte e Cristiano, que serão mais dois reforços aí do Fluminense para a temporada, vamos ouvir a entrevista, os trechos mais importantes dessa entrevista que o técnico Abel Braga concedeu à Rádio Grenal, e ele começa falando sobre o que ele pretende do Fluminense para a temporada do ano que vem, para 2022. Vai ser um Fluminense ofensivo? Ele começa setando um exemplo do clube que ele estava na Suíça, o Sion, que era um clube de menor expressão, que jogava muito defensivamente, ele botou o time para frente, e é isso que ele pretende fazer com o Fluminense em 2022. Então, vamos ouvir aí o técnico Abel Braga. Eu vim num futebol agora considerado médio, na Suíça, implantei alguma coisa, porque era um time relativamente pequeno, mas só jogava na defesa, atrás, 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 atrás. Mudei as coisas e eles compraram a ideia. Então, é isso, foi legal, mas, de repente, eu poderia ter quebrado a cara. Como é que vai mudar uma coisa e já está enraizado aqui? Era a linha de 5 e aquilo não saía, e não ia para frente nunca. Então, saí da linha de 5 para a linha de 3. Aí, botei, mudou as caras lá, alto. E é isso que eu vou tentar implantar no Fluminense. Porque, até agora, apesar de sempre só conhecê-los de campo, de ver jogo e tal, somente o Fred, realmente, o Eriton, que eu conheço muito bem, vou tentar fazer no Fluminense. Vamos ser um time de ataque, cara. O Fluminense fez uma boa campanha, fez, mas não pode ter o rendimento que teve fora de casa. Foi muito ruim, cara. Então, por mais que você pense que tem que ganhar, tem que conquistar um título, isso também tem que ser conquistado fora de casa. Então, você tem que ter uma maneira, você tem que ter o plano B, óbvio. Mas a maneira de jogar, de pensar a nível de estratégia, ela tem que ser uma só. O Abel, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sei que o amigo está com o tempo estourado, mas ela me parece ser imprescindível. Eu, na condição de repórter, é o Flávio Dalpizol quem fala. Você esteve reunido, claro, foi para o jantar. É normal, se comentou algum nome do Inter que interessa ao Fluminense, ou o Inter te questionou se tal jogador interessa. E outro detalhe, o Inter chegou a cogitar um zum zum zum, que teria interesse no bigode. O bigode vai mesmo para o Fluminense, Abelão? Como é que é, bigode? Ou é o Willian? É, o Willian. Não, o Willian já parecia estar acertado. Baita jogador. Porque eu queria esse jogador já há muito tempo, há vários clubes, nunca consegui. Tem dois jogadores no Brasil que eu queria ter, para trabalhar imensamente há alguns anos. É o Willian e o outro é o Gilberto, o atacante do Bahia. Não, não, não houve papo. Eu fiz um comentário, eu fiz um comentário. E eu até falei para o Mário, presidente do Fluminense, que eu gostaria de trabalhar também, ter jogador que já trabalharam comigo. Então, isso já saiu. Há, há uma, por enquanto é tudo possibilidade, né? Mas não significa, porque o Fluminense já contratou um lateral esquerdo, o Peneida. Mas eu gostaria de ter o Moisés. Eu gostaria de ter um montão deles. Mas o Moisés, o Patrick, já houve conversas, como está tendo também com o Flamengo, com o Dinei. Eu tenho, assim, uma consciência muito grande. Não foi que eu dei sorte, mas são jogadores de capacidade. Se você reparar, aquela melhora muito grande do Inter, do campeonato passado, foi a partir do momento que entrou o Rodinei, o Lucas e o Boisei na equipe. Não adianta que você tem que respeitar isso. E, além disso, são três jogadores de muita velocidade, de força. Isso, aí que eu te falo, entrou dentro dessa cultura do Inter. Aí, foi assim, ah, foram excepcionais. Não, eles não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes, entendeu? São firmes. Principalmente na primeira função deles, que é defender. Mas, assim, o Inter não. O Inter, se nós temos interesse, tem partido da gente. Mas é uma situação um pouquinho complicada. O Mário está fazendo uma coisa incrível no Fluminense. Vê que não atrasa salário nem nada. Conseguiu reforçar a equipe, fez um bom campeonato. Precisava melhorar fora de casa. Precisa. Depois já trouxe o Felipe Melo, que agora eu tenho uma liderança na frente, que é o Fred, e uma atrás, que é o Felipe. Porque é uma equipe que praticamente não fala. É muito, muito ruim. Então, é isso. Com essa liderança, a coisa vai... Estou muito, 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 muito confiante de que vai ser um ano legal para nós. Abelão, era para ser a última, mas me sopraram aqui. O Manuel, você libera para o Grêmio? Assim, o Rec, eu nunca... Eu nunca... Outro dia, inclusive, encontrei no restaurante o Manuel. Nunca tínhamos conversado assim pessoalmente. Que impressão boa, cara. Que cara para cima. Que cara do bem. É um grande jogador, né? Um cara, aproveita toda vez que ele entra, ele é firme, é tranquilo, é seguro. Então, não... Não posso. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Se o jogador, por exemplo, sou o jogador, me libera. Se o presidente diz que não. Ele vem pedir para mim. Pô, me libera. Eu fui atleta, cara. Então, eu fui pedir. Porque na primeira sondagem, o presidente falou que não me liberava. Paris Saint-Germain. Eu fui falar com ele. Presidente, eu vou para uma nova cultura. Eu vou para um... Eu vou ganhar mais dinheiro. Tudo vai ser diferente para mim. Eu não posso perder essa chance. E ele entendeu perfeitamente. Então, se o jogador chegar para mim, se o caso do clube não tiver interesse, negociar, e ele falar comigo que quer sair, eu vou brigar e vou ajudá-lo a sair. Então, para mim, parceiro, depende muito do jogador. Nós acabamos de comprar aquele central do Goiás. E se ele sair, vou brigar com mais intensidade pelo Lucas. Não tenha dúvida. Então, é isso. Essa entrevista, o técnico Abel Braga concedeu à Rádio Grenal. Os amigos da Rádio Grenal me concederam o direito de coloquio. Então, é isso. Agradecendo aos amigos da Rádio Grenal que me cederam essa entrevista que o técnico Abel Braga concedeu. Hoje pela manhã, meu muito obrigado. E um grande abraço aí para todos. A Rádio Grenal. Esse, portanto, o técnico Abel Braga. Então, gente, reforço o que a gente já pode dizer. É anunciado, só Felipe Mello. Mas, Cristiano, David de Duarte, Peneida e o Willian Begode está tudo certo. Só falta eles chegarem aqui resolvendo os últimos detalhes, exames médicos para assinar o contrato e aí ter um anúncio oficial. Os jogadores já estão apalavrados, já estão muito bem encaminhados. Está tudo certo com eles. É claro, como eu disse, tem que aguardar porque pode acontecer algum problema de última hora. Futebol, tem maluco para tudo no futebol. Então, a gente tem que ter sempre o pé atrás porque as coisas mudam. Mas, isso aí, em relação a esses jogadores, está tudo praticamente certo. Negociando, Ricardo Goulart e Cano. Proposta na mesa do Ricardo Goulart, proposta na mesa do empresário Germán Cano. O Fluminense aguarda essas respostas muito provavelmente para a semana que vem. É provável que a gente tenha novidades somente. Sei que vocês estão ansiosos, eu entendo, mas somente semana que vem que a gente deve ter novidades em relação a esses jogadores. Vitor, o Fluminense ainda espera pelo Rodinei? Hoje a gente teve a informação do Venecaza Grande de que o Flamengo só aceita vender o Rodinei. Sim, ainda há conversas, ainda há conversas por esses jogadores. Ainda há conversas com o Flamengo, o Fluminense ainda não saiu da briga pelo Rodinei. Em relação a Rafinha, não tem qualquer informação sobre Rafinha. Nunca tive nenhuma possibilidade de negociação com o Rafinha. Nunca tive informação sobre isso. como a galera já veio no Twitter perguntando um monte de... Saiu mais alguma coisa e eu não sei onde foi? Não sei mesmo, não deu nem tempo de ver. Eu imediatamente fui lá e consultei uma pessoa dentro do clube. Existe possibilidade do Rafinha? E eu ouvi que não. Não procede. Então, enfim, eu não sei se algum colega vai conseguir apurar alguma coisa diferente ou até eu mesmo, mas por enquanto não tem novidade. Eu vi que ele está vindo para o Rio e tal, mas o Rafinha tem casa aqui. Então, até aí, isso não quer dizer nada. Beleza, pessoal? Se eu tiver novidade, eu vou trazer aqui para vocês, claro. E só para fechar uma situação hoje que chamou a atenção de muita gente, a renovação do Wellington, que apareceu no Bidjo da CBF. Galera, é importante ressaltar, o Wellington veio para o Fluminense com um contrato de um ano que seria prorrogado automaticamente caso ele alcançasse, ele fosse relacionado por pelo menos 60% dos jogos. Hoje, o GE.globo trouxe aqui a informação. Das 69 partidas, o Wellington jogou pouco, entrou em campo apenas 32 vezes, 13 como titular, isso dá 46%. Só que ele quase sempre esteve à disposição da comissão técnica, ele quase sempre foi relacionado. Isso em 63 jogos, isso dá 91%. Então, ele mais se garantiu a cláusula que foi acertada na época da sua contratação, uma renovação automática por mais de um ano. Então, essa renovação que apareceu hoje no BID, nada mais é que uma renovação automática. O Fluminense não sentou com o Wellington e negociou o Wellington, você vai, fica, não, queremos você, o Abel não, eu quero o Wellington. Não teve essa conversa. Esse contrato foi renovado automaticamente como uma cláusula automática que já estava prevista no vínculo. Vitor, não existe a possibilidade do Wellington ser emprestado por parte do jogador. Falei com uma pessoa próxima a ele hoje. Ele não sabe de nada, ele não sabe de nenhuma proposta e até onde ele sabe, ele será jogador do Fluminense em 2022. Beleza? Isso é informação por parte do Wellington. Por parte do clube, eu ainda não tive um retorno, mas eu não descarto a possibilidade de depois de diretoria sentar com o empresário do Wellington e negociar um empréstimo ou algo semelhante. Uma decisão amigável que seja, mas até o momento o Wellington é jogador do Fluminense em 2022. Essa renovação foi apenas uma situação que já estava prevista em contrato. Se vai mudar o álbum, pode ser que mude. Mas vale destacar que o Wellington terminou a temporada jogando a maior parte dos jogos, fez alguns jogos interessantes, principalmente contra o Palmeiras ele foi bem. Então internamente ele não está sendo mal avaliado por esse final da temporada. Percepção, tá galera? Não é opinião. É um fato que ele jogou esses últimos jogos, inclusive o André sendo deslocado, que eu inclusive acho que a maioria discordava do André ter sido deslocado e ele entrando no time, mas foi o que aconteceu. Então a gente vai ter que aguardar agora o que a diretoria vai fazer, o que o Abel vai falar sobre o Wellington também, para depois a gente saber se o clube vai sentar com o jogador para negociar um possível empréstimo ou se ele vai continuar sendo jogador do Fluminense em 2022. Por enquanto, é isso. Valeu galera? Quem não deu o like, deixa o like aí, se inscreve no canal que é muito importante ter essa moral e ativa o sininho. Tamo junto, qualquer novidade eu pinto aí. Esse final de semana amanhã eu vou viajar, vou para a casa da minha família, então dá uma diminuindo no ritmo porque ninguém é de ferro, tem que dar uma tranquilizada, mas vou seguir atento aqui, qualquer novidade eu vou fazer o possível para produzir o máximo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Tamo junto, valeu!